Bom, falar de Mitradeva é falar do próprio Maitreya, porque na realidade toda a manifestação divina ela vem através do rei do mundo e nós sempre falamos que a figura central, ou seja, o espírito que tem como planeta ou como corpo o próprio planeta Terra é o planetário Terra que nós chamamos rei do mundo. E René Guénon, num de seus livros, que realmente foi um grande ocultista, um grande estudioso, a gente pode dizer, não é Margareth, que ele bateu o pênalti na trave, ele não fez o gol, mas foi perto, não é? E René Guénon escreveu um livro chamado O Enigma do Rei do Mundo e neste livro ele conta todo o fenômeno de Mitradeva e do seu aspecto feminino ou do seu aspecto oposto em termos de polaridade que é a Pavanadeva, que são por sua vez dois aspectos de uma terceira coisa que é o próprio Maitreya. Quando a gente fala de Maitreya nós estamos falando de Melquisedeque, quando a gente fala de Abraão nós estamos falando de Melquisedeque, o mesmo acontece quando nós falamos de Krishna, de Buda, de Viasa, de Maomé, de todos esses grandes avataras e muito mais ainda quando a gente fala de Oxua Bempandira, o conhecido Jesus Bíblico, porque a realidade é a realidade do rei do mundo. E o rei do mundo ele se manifesta em uma figura coriga, podemos dizer, uma figura padrão que nós chamamos de São Germano. Então São Germano representa uma figura repetitiva sempre com uma missão de atualização e de entrada do próprio rei do mundo no contexto evolutivo. E o aspecto feminino de São Germano nós sempre falamos que é Lorenza. Existem vários outros nomes, como você mesmo colocou, não é Margarete? Mas isto não importa, o que importa é a essência. E a essência é a mesma. Então São Germano ele está atrás de todos os avatars. Nós podemos dizer que São Germano é a própria manifestação em corpo físico do rei do mundo. E São Germano e Lorenza. E este casal ele representa os pais de todos os avatars. Nós podemos dizer que eles foram os pais de Buda, os pais de Krishna, os pais de Jesus, os pais de Davi, os pais de todos. Não escapa um. Porque eles representam na realidade o próprio rei do mundo. E agora com esta conjunção que houve, que eu falei, que eu fiz na abertura do nosso programa, no dia 5, às 0 horas do dia 5, nós então tivemos uma confirmação cósmica daquilo que a gente chama de epifania. Epi quer dizer de cima, epifania é a manifestação. Então é uma manifestação de cima. Ou seja, o efeito daquele alinhamento que o cultista fala, e que a astronomia chama de uma conjunção magna ou maior, isto tudo é uma epifania, ou algo que vem de cima que vai se manifestar. E este algo que vem de cima nada mais é do que um avatara. Ava quer dizer descida, e tara vem de torah, ou torah, ou lei. É a própria descida da torah. E cada vez então que nós temos esse efeito cósmico, como efeito, como epifania, nós temos a manifestação de um avatar. E este avatar, ele pode chamar de Jesus, de Buda, de Maomé, não interessa o nome. Mas vamos chamar, de acordo com a tradição das hierarquias, que passam através de revelações para a humanidade, são conhecimentos milenares. Esse nome Maitreya não foi inventado pela internet, mas ele existe já há muitos e muitos milhares de anos. Em toda a tradição trans-Himalaya já existia esse nome. E ele representa então um avatar com 100% de consciência, que vai se manifestar para uma novidade de ouro, que é este período que nós estamos em interregno, em transpasse, em transição, que nós chamamos então, este período de saída de peixes para a entrada de aquário. E esta conjunção nada mais representou do que aquele ponto limite, onde a gente pode dizer que existe o Photoshop, aquela fotografia instantânea desta passagem, que foi esta conjunção, a partir de 5 de maio, e que está terminando hoje, exatamente hoje, dia 11 de maio. Então, nós já temos, podemos dizer, todo o comprometimento das hierarquias com a manifestação deste ser. Ele vai adquirir a sua plenitude exatamente em 2005, segundo os nossos conhecimentos e segundo a tradição milenar, a qual está ligado o nosso colégio iniciático. E esta manifestação de Maitreya, ela ocorre de uma forma trina. Existe sempre uma figura central, que nós chamamos Maitreya, o senhor das três maias. Ou seja, é a consciência que comanda a tríplice manifestação dele mesmo, como três pessoas. Porque Deus é uno em essência, como espírito. Mas quando ele assume um corpo humano, ele é trino em manifestação. Daí nós temos João Batista, Jesus como quinto princípio, e Jesus como sexto princípio, que foi o próprio iniciador do Jesus que morreu na cruz, que foi o quinto princípio. Então existem sempre três avataras, uma tríade. E esta tríade, no momento atual, segundo o seu colégio iniciático, que fala também de Mitra Deva, é a grande realidade. Mitra representa a divindade solar. Em todos os povos antigos, desde os proto-hindus até os proto-persas, todos os mistérios dos hebreus, todos os mistérios orientais, podemos dizer, estão relacionados ao deus Mitra. Então Mitra significa o próprio sol. Então esta figura, Mitra Deva, Deva significa anjo. É o próprio anjo solar. Então Mitra Deva é o anjo solar, e ele corresponde a todo um aspecto mental. É o aspecto mental, é aquele que realmente conduz todo o processo da evolução. E o aspecto par dele, nada mais é do que a Pavana Deva. E a Pavana Deva é o aspecto lunar. Representa todo o jogo da emoção, todo o jogo da humanidade como mulher. Nós podemos dizer que a figura central, seria o próprio Maitreya. E Maitreya, como figura central, ele representa a essência como andrógeno. E quando ele se manifesta, ele se polariza, antes de si mesmo, em dois aspectos, que nós chamamos então de Mitra Deva, que é o aspecto mente da alma, e a Pavana Deva, que é o aspecto emoção da alma. Porque a alma é o conjunto da mente e da emoção, ou seja, do psico-mental. Então nós temos, antes da manifestação de Maitreya, a manifestação de seus dois aspectos. Antes de surgir Maitreya, no ano de 2005, como nós sempre falamos, agora, a partir desta conjunção, com toda a plenitude, nós teremos a manifestação de Mitra Deva, que é aquela parte que antecede a consciência maior. É o mesmo ser, mas ele se manifesta, primeiro, num dos seus aspectos trinos, que é Mitra Deva, e também no seu outro aspecto, que é a Pavana Deva. Então nós vamos ter dois seres, na face da Terra, a partir de agora, que realmente vão preparar todo o advento dele mesmo, desse mesmo ser, como Maitreya. Então Maitreya representa a terceira coisa, a terceira consciência que vai se manifestar. Mas antes dessa terceira consciência, que é a maior, a magna, dele mesmo surgem duas outras consciências, que preparam tudo o que vai acontecer. Aí nós, numa escola de iniciação, chamamos de Mitra Deva. E esta figura de Mitra Deva, para você entender bem, Margarete, ligando a tudo que você conhece, da Sudadharma Mandalan, que é exatamente a maçonaria oculta, de todas as maçonarias que existem, então vamos abrir o jogo. Vai atrás da maçonaria, existe uma maçonaria oculta, uma maçonaria sagrada ao extremo, que é a própria maçonaria de Melchizedec, a maçonaria oculta, mesmo a essência que comanda ocultamente, a própria maçonaria oculta. A maçonaria já é muito oculta, e atrás dela existem forças mais ocultas ainda, que nós chamamos então de Sudadharma Mandalan, que é exatamente o movimento ao que eu pertenço. Por isso que eu digo que nós estamos juntos nesse trabalho, não é, Margarete? Mas esta figura de Mitra Deva, ela vai surgir do Oriente, bem do extremo Oriente, e vai vir em direção à Europa. Vamos abrir e vamos falar do que vai acontecer. Esta figura é conhecida ocultamente como Akidorge. Akidorge. Então é o Mitra Deva ou Akidorge. A outra figura que acompanha essa como polaridade, como seu subaspecto, não em valor, porque tem o mesmo potencial, nós chamamos então de Apavana Deva. E esta Apavana Deva nada mais é do que uma entidade que nós chamamos de Akigorge. E estas duas entidades vão preparar todo um processo que vai mexer com toda a humanidade. Ou seja, eles vêm com tudo. E vêm com aspecto de rigor. Um rigor muito forte, que realmente vão provocar castigos tremendos. Mas a gente não tem que se preocupar em receber cacetada, de receber castigo. A gente tem que se preocupar em subir neste cavalo, porque eles são dois cavaleiros. Aí vem toda a história do Apocalipse, dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Nada mais são do que quatro aspectos, ou quatro fatores, deste cavaleiro das idades, que nós chamamos então de Akigorge. Isto na Umbanda, que é Umbanda também é sagrada, é uma tradição muito importante, isto é conhecido como São Jorge. Então, o São Jorge, montando um cavalo branco, com uma capa encarnada, e com aquela espada, que a gente conhece a espada de São Jorge, que é a espada flanejante, nada mais é do que o próprio cavalo do domínio do Apocalipse. E nada mais é do que o próprio Akidorge, o cavaleiro das idades. Ele está sempre presente. E ele é montado num cavalo, nós estamos na era do automóvel. Por que ele não vem numa Ferrari branca? Não é isso? Mas não, é porque ele simboliza exatamente a figura do Centauro. E o Centauro, ele simboliza o homem dominando o animal, a mente dominando a emoção. Então, quando ele se manifesta, ele se manifesta sobre o cavalo mesmo, o cavalo branco. E existem expressões dele que na face da Terra tiveram missões também muito nobres e muito importantes, mas que não conseguiram chegar ao seu entendo. Que é Napoleão. Napoleão também usava uma roupa, uma capa encarnada, montava num cavalo branco. Nós temos Santiago, o famoso Santiago de Compostela, que ele surgia, ele é conhecido como Matamoro. Era uma figura que também usava uma capa encarnada e montava num cavalo branco e que ajudava os espanhóis em todo o seu processo. Aí vem toda a história de Santiago de Compostela. Então, existe esse cavaleiro das idades que nós chamamos de Aquidorge. E esse cavaleiro das idades, hoje, vamos falar onde ele está. Está aqui, no Brasil. Ele foi visto várias vezes por pessoas realmente altamente, de alta espiritualidade, na região, por exemplo, de São Lourenço. Então, lá, ele é muito visto, esta figura. E esta figura de Aquidorge, ele representa, então, o cavaleiro das idades de todas as tradições. E esse cavaleiro das idades corresponde ao próprio São Jorge da igreja, ao São Jorge da Umbanda. É uma figura que representa o chefe das falanges angélicas. É aquele que realmente tem o poder sobre a matéria, tem o poder sobre tudo. E nós vamos, então, ter esta manifestação, a partir de agora, de Aquidorge, ou de Mitradeva. e do outro aspecto dele, que é a sua contraparte, que nós chamamos de Aquidorge, ou, então, a pavana dela. Então, quando nós falamos em Mitradeva, automaticamente, nós estamos falando do seu outro aspecto, porque ele entra nas regras humanas. Sempre que um avatar, andrógeno, entra na humanidade, ele se polariza no Agnizvata e no Barichade. Ou seja, a Mitradeva é um Agnizvata e a pavana Deva seria uma essência de um Barichade, de uma hierarquia feminina. Então, é a essência de Forhati, a essência de Kundalini é o verde e o vermelho. E eles, então, entram neste jogo humano com potencial total. E essas duas figuras, elas vêm preparar toda uma manifestação posterior. Maitreya não vai ser espancado, não vai ser cuspido, não vai ser judiado, não vai ser escarneado, como fizeram com ele. Como fizeram na sua manifestação anterior, como Cristo, como Jesus o Cristo, como Oxua, bem pandira. Este realmente vem com aspecto de total consciência e com aspecto também de total rigor. E antes de sua manifestação em 2005, vão surgir estes dois aspectos, Mitradeva, Aquidorge e Apavanadeva ou Aquigorge. E eles vão surgir desde a China, indo por toda aquela região da Rússia, descendo naquela região onde nós temos a antiga Pérsia, que hoje é o Irã, vai pegar todo o Oriente Médio, Europa, até chegar na extremidade da Europa. Este é o grande trabalho deles. E depois, continuando nessa jornada no Hemisfério Norte, vão atravessar os Estados Unidos inteiro e vão trabalhar todo o processo do Hemisfério Norte. E toda a evolução vai ser transpassada do Hemisfério Norte para o Hemisfério Sul. Então o Hemisfério Sul vai sofrer com tudo isso? Vai. Mas ele vai ter muito mais evolução, vai ter muito mais proteção, principalmente o Brasil. Porque o Brasil, ele representa o cadinho de todas as experiências raciais. E porque também, aqui podemos dizer, é o quartel general deles mesmos. Então, toda esta manifestação que você se referenciou como Mitradeva, liga-se a esses mistérios maiores. E depois, em 2005, nós teremos a manifestação, então, deste ser que nós chamamos de Maitreya. Ele vai ter a idade física correspondente a 16 anos. Mas este ser com 16 anos não quer dizer que venha um adolescente para cuidar da humanidade em absoluto. Ele tem todo o poder angélico, ele tem todo o poder de plasmar, de criar. Ou seja, ele é o anjo dos anjos, nós podemos dizer. É a potestade máxima com todos os poderes. Lembrem dos milagres que Jesus fazia, dos poderes que ele tinha. Este tem 25% a mais de consciência e a mais de poder do que o próprio Jesus tinha. Porque nada mais é Maitreya do que a volta de Jesus com potencial maior para impulsionar mais um ciclo evolutivo. Porque a humanidade agora tem uma capacitação maior para receber um agregado evolutivo de maior porte, de maior significância em relação àquela que Jesus tentou fazer há dois mil anos atrás. Então, ele com 16 anos, ele pode se manifestar com um homem mostrando 40. Ele pode, porque 16 anos é a idade física dele, mas ele pode se projetar como um homem adulto, se mostrar à humanidade com a idade que ele quiser. Ele tem essa capacidade, ele pode fazer isso. Este é o grande mistério de Maitreya. Isto está previsto para acontecer a partir de 2005. como também ele pode simplesmente respeitar 100% as regras humanas e entrar, estar em 2005 com 16 anos. E vale lembrar aqui que um aspecto muito forte que vai trabalhar não vai ser tanto o aspecto masculino, mas vai ser o aspecto feminino. O mundo está carente do fator feminino e pode ser até que o próximo avatar, a próxima vinda de Jesus, na realidade tem o potencial maior que é o potencial da contraparte de Jesus que é Maria. Daí vem o mistério do Espírito Santo. Maria como mulher era uma mulher comum. Inclusive, ela teve vários filhos. Jesus teve vários irmãos como os próprios quatro evangelistas escrevem nos seus textos. Então, Jesus teve irmãos e teve irmãs. Dizendo então que Maria como uma mulher era comum. Mas como avatar, porque ela também representava o aspecto feminino de um avatar, ou seja, não existia diferença entre Jesus e Maria. Quando Jesus se une com Maria em termos espirituais forma um ser andrógeno, forma a potência maior. Então, o mesmo aconteceu com Buda e Maya, o mesmo aconteceu com Krishna e Devaki. E o aspecto feminino surge sempre antes para que o aspecto masculino possa, de suas mesmas entranhas, surgir dele mesmo. a esse, esse é o mistério do Espírito Santo. E toda esta manifestação está ocorrendo agora com toda a sua plenitude. Então, nós estamos vivendo agora um potencial máximo em termos assim de adequação a um novo ciclo. Por isso que é importante a gente, não é, vocês, no trabalho que vocês fazem do Ashram, que você falou, SDM, da Sudadharma Mandalan, não é, Margarete? Nós que fazemos através da Sociedade Brasileira de Obiós, como Escola de Iniciação, a Antroposofia, através do seu movimento antroposófico, excelente, a Teosofia, a Sociedade Teosófica Brasileira, não é? Depois nós temos todo o Espiritismo, todas as religiões, a Maçonaria, nós temos a Gnose, todas as linhas ocultistas, herméticas, todas estão trabalhando de uma maneira favorável para que tudo isso aconteça dentro daquilo que cada, dentro da parcela que cada movimento tem, e eu sei que o de vocês também tem uma parcela importante para cumprir, então, eu espero que vocês do Ashram, da Sudadharma Mandalan, realmente façam jus a este nome sagrado que vocês usam como insígnia, porque realmente Sudadharma Mandalan representa a própria essência de Melquisedeque através de todas as manifestações, grandes conhecimentos, porque não existem duas verdades, a verdade é uma só, e a máxima teusófica de HPB, de Helena Petrovna Blavatsky, sempre diz que não existe religião superior à verdade, porque verdade é a própria expressão de Deus, então, todas as religiões buscam Deus, e Deus é verdade, por isso que nós temos que dar as mãos, por isso que as escolas de iniciação usam todas as religiões, independentemente de qual religião seja ela, mas, usando todas as religiões, nós fazemos o sincretismo real daquilo que ela tem como essência, e em cima disso, nós comparamos as religiões, as filosofias, as artes e as ciências, e com isso, então, nós fazemos aquilo que chama de analogia, nós buscamos o que é análogo, o que é semelhança, o que é semelhante, e por incrível que pareça, tudo é análogo, tudo é semelhante, porque as religiões têm sempre o mesmo princípio, e têm também o mesmo objetivo, o que muda é o meio, o que muda são as pessoas, são os pastores, são regras, são condicionamentos, são estruturas daquilo que a gente chama de instituição, igreja é uma coisa, e instituição é outra, o que existe na realidade é uma igreja só, e esta igreja que existe, nós chamamos igreja de Melchizedec, é a igreja do reino do mundo, é a igreja que faz o ecumenismo de todas as igrejas, é a igreja de todos os santos, de todos os avatars, de todos os mestres, de todos os discípulos, de toda a humanidade, porque a humanidade é uma unidade, e ela só tem uma igreja, esta unidade, porque esta igreja representa o próprio corpo totalizado de toda a humanidade, e o que maçom faz, maçom quer dizer construtor, nada mais é do que fazer esta igreja usando o seu próprio corpo, cada maçom tem que construir um templo, e o templo é ele mesmo, é um templo vivo, onde dentro existe o Espírito Santo, onde existe o corpo causal, onde existe o eu superior, onde existe o Cristo interno, onde existe o Buda interno, onde existe o Krishna interno, onde existe o Masahara, o Masahara do Taniguchi interno, onde existe qualquer mestre, qualquer avatar internamente, dentro daquele que acredita que este ser realmente é uma manifestação divina, então, esta é a realidade, e o nosso escopo, então, é trazer este conhecimento para que você possa expandir a sua consciência e fazer também do seu corpo um templo da realidade que você segue, da realidade que você profeta. Que o senhor falasse um pouco sobre a força, sobre o poder das egrégoras, sim, e o quanto eles podem trabalhar na parte negativa, quanto positiva, né? Sim. E se o senhor poderia falar também um pouco sobre a medalha de São Bento? Egrégora, na realidade, é uma forma pensamento, e nós somos aquilo que nós pensamos, e na realidade, todos nós somos um egrégora, por isso que pensamentos bons atraem bons pensamentos, pensamentos ruins atraem pensamentos ruins, sorte atrai sorte, azar atrai azar, desgraça atrai mais desgraça, problema atrai mais problema, mulher encrencada, só arruma homem encrencado, esta é a realidade, porque existe dentro do astral uma lei que diz que semelhante atrai semelhante, ou seja, prazeres iguais são atraídos, sentidos iguais, sentimentos iguais, emoções iguais, quando uma pessoa está irada, automaticamente ela cruza com alguém que também está irado, e daí vem aquela briga violenta, então existe uma atração de semelhança com relação às forças astrais, e às forças mentais semelhantes também se atraem, ou seja, as almas se atraem pela semelhança, porque alma nada mais é do que sentido, sentimento, emoção, instinto, que forma o astral, e pensamentos, através de toda a estrutura do raciocínio, razão, dedução, indução, lógica, que forma o mental, então o psicomental é o conjunto do astral e do mental, ou seja, a alma, animal tem uma alma inferior porque não tem a mente, o homem tem uma alma completa porque ele tem a alma animal que é o emocional, distinto, sentido, emoção, e tem a outra parte que o animal não tem que é a mente, tem uma alma completa, então todo um processo de alma, de estado de alma, de estado psíquico atrai forças semelhantes, por isso que nós temos que ter equilíbrio, aí vem todo o processo da inteligência emocional que é ter uma inteligência que é onde a mente comanda o processo e a pessoa então consegue achar canais para extravasar emoções e não deixar nunca a emoção dominar a nossa mente e através desse processo de egrégora são formas pensamento, então aquilo que o homem pensa, ele cria um egrégora em volta de si, se alguém pensa que ele é capaz, se alguém pensa que ele é inteligente, se ele pensa que ele tem poder, se ele pensa que ele consegue, se ele pensa que realmente ele tem valor, isto vai formando um egrégora e este egrégora, quando alguém chega perto dele, sente essas influências, então percebe que ele tem poder, que ele tem conhecimento, se ele acredita nele, a pessoa percebe que ele é confiável, isto são efeitos de egrégora e determinados locais também formam egrégoras das pessoas que frequentam esses locais, nós estaremos no próximo dia 20 indo, fazendo uma viagem para Lourdes, para Fátima, para Santiago de Compostela, para Sintra e Portugal que também tem uma carga muito forte espiritual, iremos também para a Sé Patriarcal de Lisboa, realmente são pontos assim que tem egrégoras, por exemplo, Aparecida aqui no Brasil tem um egrégora fortíssimo, então os fiéis quando lá vão rezam, então eles vão com aquela fé e esta fé são forças psíquicas que a pessoa vai soltando, vai emanando de si e esta emanação desses egrégoras ou dessas formas pensamentos naquele ambiente faz com que esse ambiente comece a ser carregado destas formas pensamentos, destas energias psíquicas que são os egrégoras e à medida que uma pessoa entra num ambiente deste, ela sente aquela influência e ela sente o impulso da fé e ela então começa a também rezar, começa a dar de si esta força psíquica e isto vai encorpando o egrégora ele vai criando uma energia psíquica muito forte em volta deste egrégora então é uma forma pensamento uma energia psíquica que cria-se em volta em torno e dentro de uma basílica por exemplo de uma catedral de uma igreja e quando chega alguém com uma fé diferenciada ele consegue canalizar aquela força toda ela vem como que uma descarga enorme sobre aquela pessoa que tem uma fé diferenciada e ele recebe então um impulso maior e isto então faz com que ocorram aquilo que a gente conhece como milagres então o que é o milagre na realidade é o efeito de um egrégora a pessoa através de um processo de fé diferenciada ela consegue canalizar todo o impulso psíquico dos devotos que lá estiveram de toda aquela fé que foi depositada de toda aquela fé presente no ambiente e o egrégora ele tem uma certa duração e a duração do egrégora é proporcional ao poder mental de quem cria aquele egrégora numa igreja existe esse egrégora devido aos rituais cada missa por isso que chama santa missa porque é um ritual quando a santa madre igreja ela quebrou o processo do latim ela simplesmente quebrou um egrégora que era milenar e que existia ele era rezado da mesma maneira numa língua universal que era o latim então por que que a igreja perdeu poder por que que a igreja católica ela perdeu todo o poder que ela tinha naquela época ela dominou o mundo inteiro aí ela deu espaço devido a quebra desses egrégoras isso aconteceu isso não aconteceu há muito tempo aí surgiu todo o poder dos movimentos evangélicos surgiram várias religiões que usando desta desta egrégora enfraquecido que foi a missa rezada em latim que foi deixada até cada missa rezada por exemplo em português em francês em alemão em russo em japonês até formar uma egrégora demora muito mais então a igreja perdeu muito e deu espaço a outras religiões que aí aconteceram então a egrégora realmente é uma forma é uma forma pensamento poderosíssima é uma carga uma energia mental e psíquica não é psico-mental que realmente pode transformar uma pessoa e é o motivo de praticamente a realização da realização de todos os milagres que existem isto é egrégora e esta egrégora nós podemos criar nós podemos criar o egrégora que vem a ser aquilo que a gente chama de corpo fechado o que é um corpo fechado a maioria das pessoas pensam que é um pacto que se faz com o demônio que se faz com uma entidade qualquer com o elemental existe isso mas isto é ignorância isto não é corpo fechado isto é comprometimento e a pessoa acaba sofrendo todas todas as mazelas desse comprometimento que é contra-evolutivo na realidade todos nós podemos criar egrégoras que são formas pensamentos existem egrégoras milenares existe egrégora de São Germano e egrégora de todos os mestres que é mentalizar um enorme globo azul e este globo azul tendo no seu interior uma palavra com P-A-X que é Pax quando a gente mentaliza este egrégora nós individualmente quando mentalizamos o mesmo egrégora nós usamos a nossa matéria mental para formar esta este egrégora dos nossos pensamentos então é importante uma pessoa ter a imaginação e criar mentalmente imaginar mentalmente como é este egrégora e a primeira vez que a pessoa faz não é Patrícia este egrégora ele vai durar alguns segundos aí faz uma segunda vez vai durar minuto vai fazer mais uma vez vai durar dois minutos até que chega no momento que ele consegue ter uma certa sustentação e quando ele consegue ter essa sustentação este egrégora ele é percebido por um egrégora maior que nós chamamos egrégora da obra da obra de todos os avatars de todos os mestres que às seis horas da manhã por isso que é um horário muito importante para a meditação eles mentalizam este egrégora e quando nós criamos o egrégora semelhante ele começa a alimentar o egrégora maior então ele começa a fornecer carga psíquica do nosso ser para este egrégora maior isto vai criando uma conexão e quando esta conexão existe de repente vem o impulso vem uma força espiritual violenta deste egrégora milenar que vem diretamente ao nosso pequeno egrégora e ele então fica fortificado ele fica intensificado e a gente recebe o bafejar dos mestres e a proteção dos mestres então nós passamos a ser protegidos e quanto mais a gente faz este egrégora mais a gente se conecta com a egrégora maior da obra que é universal existe no mundo inteiro é enorme poderosíssimo e mais protegido a gente vai estar isto vai permitir com que a gente receba auxílio espiritual proteção física proteção anímica proteção de alma conhecimentos este é o mecanismo então do egrégora nós podemos formar egrégoras e como tudo é polar existem egrégoras do bem e existem egrégoras do mal egrégoras do bem são ligados a cor azul e amarela e egrégoras do mal são ligados a cor vermelha e preta então você já tem uma ideia Patrícia dos egrégoras que tem diabo por exemplo diabo não existe diabo é um egrégora é uma forma pensamento para amedrontar para assustar realmente para criar medo e fazer com que as pessoas cumpram determinadas regras para ganhar o reino dos céus mas é um egrégora é uma forma pensamento nós podemos destruir o diabo totalmente desmanchá-lo porque é uma forma pensamento se nós formos no astral existe essa figura existe porque as pessoas pensam existem livros mas ela pode ser desmanchada se nós formos no mundo mental também existem as formações mentais dos diabos diabo vem do grego que quer dizer diabolos e diabolos quer dizer opositor do homem representa aquilo que prejudica o homem representa a doença representa o mal representa os vícios representa a conspurcação dos costumes representa tudo que existe de ruim dentro da entidade humana e ele está dentro da entidade humana mas isso pode ser destruído diabo é uma coisa mas a Lúcifer é outra coisa Lúcifer é a hierarquia nós tivemos um terço da hierarquia luciférica caída no meio da humanidade para impulsionar todo o processo evolutivo mas dois terços da hierarquia luciférica permaneceram nos reinos angélicos então aquele que ataca a Lúcifer ele está atacando o próprio reino angélico agora a Lúcifer se polarizou em bem e mal tudo que é ruim é luciférico e tudo que tem luz também é luciférico consciência é luciférica e ignorância também é luciférica este é o jogo que aconteceu representado pela serpente enroscada na árvore do conhecimento e que na mitologia escandinava nos edas quer dizer a árvore de Iggdrasil e a serpente de Midgard é o mesmo símbolo só que para os escandinavos e para os hebreus é o mesmo símbolo mas o dos escandinavos também muito antigo milenar de várias centenas de anos então são conhecimentos relacionados a todo este jogo e o egrégora nós podemos ter egrégoras do bem e egrégoras do mal o diabo como eu falei é o egrégora do mal pode ser desmanchado e existem egrégoras positivos e egrégoras negativos e o egrégora ele é aquilo que permite a proteção do nosso ser a proteção do nosso aura astral e a proteção do nosso aura mental através de pensamentos ligados a ética a justiça moral ao bem ao belo nós criamos egrégoras da obra dos deuses na face da terra que se ligam aos fatores evolutivos humanos processos que buscam vícios com expurcação de costumes que buscam o que é errado que buscam atraso de vida realmente são egrégoras do mal que exercem uma influência sobre as pessoas e nós podemos desenvolver egrégoras e através desses egrégoras mudar completamente a nossa vida por isso que toda escola de iniciação fabrica produz egrégoras nós nunca fazemos um exercício nunca fazemos uma yoga nunca fazemos um ritual e ritual é magia em ação a missa é um processo de magia em ação e a gente vê determinados membros da igreja criticando a magia e eles são os maiores magos a missa é uma própria obra de magia é a magia do sagrado é a transformação do pão e do vinho nos valores eucarísticos maiores então veja como é que um padre pode falar mal da magia se ele é um operador de magia dentro da santa missa missa é magia em ação ritual é magia em ação você que é que é crente que também faz o seu ritual faz o seu culto é uma magia é uma magia de transformar ignorância em sabedoria de puxar forças críticas é a magia de manifestação do próprio espírito santo nós temos que pensar antes de falarmos as coisas e para se fazer uma magia para se fazer para que nós consigamos os intentos aquilo que a gente se propõe realmente aquilo que a gente determina a conseguir que a gente objetiva existe o egrégora e o egrégora é criar uma forma pensamento esta forma pensamento entrar em comunhão em sintonia com outras formas pensamentos semelhantes elas se interagirem formarem esta conexão e se potencializarem nós podemos dizer que um egrégora nada mais é do que uma escada para nós subirmos em graus concessionais é uma proteção que nos deixa livre de determinadas influências por exemplo todos nós quando entramos no metrô pegamos um trem vamos no ônibus em qualquer lugar nós atraímos em cima do nosso estado de ser formas pensamentos e elas ficam como que macaquinhos grudadas em volta de nós em volta desse ovo áurico que nós temos e quando nós começamos a praticar egrégoras estes egrégoras vão expulsando estas entidades e estas entidades nada mais são do que são formas de desejo e estas formas de desejo se a pessoa não luta elas vão envolvendo vão cerceando todo o aura da pessoa e isto vai criando então aquilo que nós conhecemos como obsessão e se a pessoa deixa estas formas de desejo estas tentações envolver e ficar vítima destas obsessões aí vem a fase seguinte que é a possessão isto entra dentro da pessoa e domina a própria pessoa são formas de desejo são formas que nós chamamos ocultamente de camarrupas e um egrégora quando uma pessoa começa a mentalizar um egrégora a medida que ele vai mentalizando cada vez ele vai tendo uma duração maior uma força maior este egrégora ele expulsa todas estas formas pensamento estas formas de desejo que envolvem todo o nosso ser e a gente começa a fazer uma higienização é como jogar um flite para fora e tirar todos esses mosquitos esses monstros do nosso caminho do nosso aura este é o verdadeiro significado de um egrégora e nós temos uma técnica que nós distribuímos pelo correio que é a técnica do egrégora para ensinar como você pode fazer esta técnica então se você não tem Patrícia eu já distribuí em fases anteriores porque a gente não pode ficar distribuindo todas as técnicas mas na realidade a águia sobe as alturas que nenhuma outra ave sobe e lá de cima ela como vigilante silencioso observa todo o movimento da terra ela realmente representa todo um processo de uma consciência superior por isso que na esfinge na figura da esfinge e se nós olharmos também no próprio arcano 21 ou a última lâmina que alguns consideram como 22 que tem a laurenta que é aquela mulher segurando o mesmo bastão que é o bastão do mago da lâmina 1 ou seja a última lâmina ela representa transmutação se você analisar o tarot a lâmina 1 representa o pelotiqueiro que é o mago voltamos a falar do mago e o mago tem os quatro naipes do baralho ele tem os quatro elementos que joga os quatro elementos que é o mineral vegetal animal ominal são os quatro elementos que ele trabalha a lâmina 1 e representa o homem no final é uma mulher então veja a transformação do homem em mulher que é o aspecto total da evolução formando o jogo completo e a última lâmina do tarot em vez do pelotiqueiro estar jogando os quatro elementos os quatro elementos eles constituem as quatro figuras do próprio apocalipse eles constituem o próprio rosto de um querubim então se você lê o apocalipse se você lê as rodas de Ezequiel o livro de Ezequiel se você olhar o tarot é a mesma coisa e se você tiver um encontro que é de puteve quando encontrou com a sua própria realidade com o encontro com a esfinge aí você tem a esfinge de Tebas dos gregos você tem a esfinge a esfinge egípcia próxima das três pirâmides isso significa todo o jogo dos quatro elementos a esfinge real ela tem garras de leão ancas de touro seio de mulher e rosto de mulher e asas de águia aí vem a águia a águia ela representa a mente ela representa todo o poder espiritual e mental do próprio ser humano e se nós olharmos do mito de prometeu prometeu é aquele que roubou o fogo das chispas do carro de apolo e doou ao homem que significa a própria mente é o próprio fogo do espírito santo que foi doado ao homem e prometeu foi acorrentado no cáucaso e como castigo por ter roubado o fogo dos céus que é a agne que é a inteligência e ter dado para o homem ele foi acorrentado no cáucaso na matéria e durante o dia vinha uma águia que comia o fígado de prometeu e como nós sabemos que o fígado é uma célula que cresce a noite crescia de dia a águia comia e a noite crescia isso quer dizer que a inteligência superior estava em conflito com a inteligência inferior cuja sede fica no fígado aí vem todo o processo do fígado ligado à inteligência inferior que é aquela mente egoísta tanto é que quando a gente tem problemas com a mente egoísta a gente acaba sofrendo do fígado de chaqueca e tudo mais a águia representa a inteligência superior